O ministro da Educação, Vitor Godoy, lançou o aplicativo Soltec, que auxiliará estudantes na escolha do futuro profissional, com foco no ensino tecnológico e profissional. A ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, do Ministério da Educação, em parceria com redes de ensino. O aplicativo foi criado para auxiliar os estudantes e demais cidadãos na escolha de cursos técnicos. O Soltec já pode ser baixado de forma gratuita nas lojas de aplicativos e auxiliará os estudantes que estão nos anos finais do ensino fundamental e iniciais do ensino médio na escolha do futuro profissional. O APP possui questões que avaliam as preferências relacionadas à atividade de trabalho e, após a análise desses dados, apresenta um resumo e um relatório completo, explicando qual é o perfil profissional do estudante. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Calderon.